Opa! Salve, salve! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, uma tier list aqui no canal, mais uma, para a gente entrar aqui no clima de Alien Romulus, o próximo filme da saga Alien, que é uma saga com muitos altos e baixos, como a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Enfim, tem aqui a tier list, eu peguei na internet mesmo, não fui eu que preparei. E, bom, temos aqui Aliens, do James Cameron, Alien 3, do David Fincher, Alien do Ridley Scott, Alien Covenant, também do Ridley Scott, mesma coisa, Prometheus, mesmo diretor, e aqui também tem o Alien Resurrection, que eu até esqueci o nome do diretor. Enfim, e os tiers aqui são pica, o filme é pica, maneiro, qualquer coisa, e prefiro levar um tiro a assistir esse filme. Enfim, vamos começar aqui logo com Aliens, caralho, Aliens já vai logo aqui pro topo, adoro Aliens, filmaço de ação, acho muito empolgante mesmo, eu acho que tem algumas probleminhas ali no meio, um personagem ou outro, mas, no geral, um filme muito consistente, que eu sou bastante fã, eu gosto da ação do filme, aquele blockbuster, bem James Cameron mesmo, com aquela V da ficção científica muito bacana, eu gosto, um bom filme de ação, um bom filme de sci-fi, ele mescla ali, às vezes, um suspense, e é realmente muito bom. Agora, Alien 3, Alien 3 eu prefiro levar um tiro do que assistir Alien 3 de novo, sinceramente. Cara, tem um monte de coisa de Alien 3 que eu tenho pra reclamar, eu nem consigo falar aqui rapidamente, começando aqui pelo desperdício que eles fazem das coisas criadas em Aliens. Eles matam aquela personagem que é filha da Ripley, eles, sabe, colocam ali a personagem dentro de um contexto que, pra mim, não tem muito sentido, até poderia ser bem trabalhado, mas, sei lá, eu acho que a direção do David Finder, nesse filme aqui, pelo menos, não contribui pra isso. E, cara, eu não gosto de falar de CGI, mas eu tenho que falar de CGI desse filme aqui, que é péssimo, horrível, horrível. Sabe, é que é de bonecões, nossa, é muito feio. É um filme feio, é um filme mal escrito, e que, assim, pra mim, depois as coisas só pioram em Alien 4, que eu já falo daqui a pouco. Enfim, eu acho horrível, cara, odeio Alien 3. Filme muito chato, filme muito mal escrito, sei lá, tem um monte de coisa. Pra mim, o filme, simplesmente, ele tenta ir pra uma onda de terror, mas... Ai, cara, é muito brega. É um brega que não é bacana, sabe? Enfim, Alien 1, o grande filme de terror aí dos anos 70, assim, juntamente com o Exorcista, obviamente. Cara, eu adoro também o primeiro Alien. Eu não gosto muito dos primeiros 40 minutos, meus 30 minutos, eu acho um pouco arrastado, mas eu vi faz muito tempo. Mas, assim, na minha memória, é um bom filme, um excelente filme de terror, um excelente filme de sci-fi, que consegue criar aquela sensação de claustrofobia, aquela sensação que aquela frase, né, do pôster, diz que é no espaço ninguém pode te ouvir, pô. Isso é muito maneiro, tá ligado? Você... não tem muito pra que... onde aqueles personagens fugirem. Então, por isso que eu gosto tanto desse primeiro Alien. Eu quero muito reassistir. Não sei se eu vou reassistir antes de assistir o Alien Romulus, que vai ter crítica aqui no canal, deixando bem claro. Enfim... Mas eu gosto muito do primeiro Alien. Eu acho que é um bom blockbuster, e é um bom filme de terror também. Enfim, Alien Covenant. Alien Covenant, eu acho que é qualquer coisa. Eu não acho... Prefiro levar um tiro, não. Sinceramente. Porque eu sei que tem a galera que odeia Alien Covenant. Eu não odeio tanto quanto esse pessoal. Eu acho que ele tem boas ideias, mas ele também tem mais ideias. Por exemplo, eu acho que eles pegam o personagem do David, que era muito interessante, e, sabe, fazem uma caricatura dele que não me agrada. Eu gosto dos momentos de terror, eu acho que o filme usa bem a violência pra criar uma certa tensão ali. Mas, sei lá, eu acho que é um filme que perde um pouquinho das coisas que Prometheus criou, naquela parte filosófica de Prometheus, que apesar de não ser muito profunda, era interessante. E, pra mim, Alien Covenant vai pra um outro lado que não me agrada muito. Apesar de, lembrando, ter boas ideias, sim. Ter bons momentos. Principalmente de ação, de terror, enfim. Prometheus. Prometheus é a mesma coisa. Tem a galera que odeia Prometheus e eu acho que Prometheus é um filme maneiro, cara. Eu gosto de Prometheus. Pela parada que eu falei, que ele pega um pouco dos outros dois filmes, né, de Alien, dos originais, né, dos quatro filmes, que tinham quatro filmes antes dele, e meio que esquece um pouquinho e tenta fazer algo diferente, indo pra origem daquele universo. Eu acho isso muito interessante, sinceramente. Ele tem uma via filosófica ali, uma veia reflexiva, que me agrada bastante. A veia de terror dele não é tão interessante assim, não é um filme, tipo, bacana, na parte do terror, na parte do suspense, como, por exemplo, os dois primeiros aqui, ou o Alien Covenant. mas ele, ele pelo menos é mais interessante do que o Alien Covenant. Ele consegue criar mais, ele consegue prender mais o espectador na trama. Algo que, pra mim, o segundo filme que o Ridley Scott fez, na verdade, o terceiro, né, dessa saga que o Ridley Scott fez, não me agrada. Eu poderia passar um bom tempo com os Prometheus, porque, realmente, pra mim, ele é um filme que tem bastante coisa a se discutir. Esses filmes que não são, tipo, muito bons, não são obras-primas, que também não são muito ruins, eu acho que tem coisas, bastante coisa a se discutir sobre ele. Entendeu? Mas, enfim, ah, sempre bom frisar. O personagem do David é maravilhoso nesse primeiro filme. No segundo, é, não é muito bacana. E, cara, Alien 4, eu prefiro levar um tiro pra assistir Alien 4, sinceramente. Um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Pra mim, assim, Alien 4 é um nota 1, nota 0, sei lá. Sei que tem uma galera que gosta pela parte da galhofa, mas, pra mim, não consigo, sinceramente. Nem dá muito pra explicar o porquê que eu não gosto. Simplesmente odeio esse filme. Pra mim, ele é ruim em tudo que ele cria, cara. Ele não é bom no suspense, ele não é bom na ação, os personagens são muito desinteressantes. É, sério, tem uma trama ali da Ripley sendo revivida que, nossa, é muito ruim. É muito ruim. E esse design do Alien também, ai, cara, meu Deus do céu, é muito... Era uma boa ideia esse design. Não vou falar que era uma má ideia, porque eles poderiam ter feito algo diferente e bacana. Só que, sei lá, maluco, é muito estranho. É muito estranho, simplesmente não me agrada. Enfim, nosso checklist ficou assim, né? É uma saga que é bem equilibrada, se a gente for parar pra pensar, né? Tem dois filmes horríveis, que é Alien 4 e Alien 3, que... É, já falei aqui o que eu penso sobre esses dois filmes. Tem um filme aqui, mais ou menos, que é o Alien Covenant. Como eu falei, cria bem no suspense, cria bem no terror, mas, de resto, filme vazio. Tem um Prometeus, que, apesar dele não ser tão forte no terror e no suspense, ele compensa nessa parte filosófica que me agrada, mas os personagens também. Nossa Senhora, né? Aquela cena da nave caindo e aquela loira lá que eu esqueci o nome. É, quem assistiu sabe, eu não tô querendo dar muito spoiler, mas, nossa, aquela cena ali é horrível. Horrível. E, um problema é da direção do Ridley Scott, na verdade. Eu acho que a direção do Ridley Scott, nos momentos de ação, brilha mais aqui em Alien Covenant do que em Prometeus, sinceramente. Mas a parte do texto é melhor no Prometeus, de fato. Enfim, e aqui em pica temos Alien 1, que talvez seja meu segundo favorito, meu primeiro favorito, não sei, mas é um bom filme de terror, um bom filme de suspense, sci-fi, é um clássico, clássico mesmo. Quero muito reassistir, pode ser que ele fique em primeiro, mas no momento o meu primeiro 1, o meu primeiro 1, o meu top 1, é Aliens, um bom filme de ação, que me agrada em tudo que ele cria, praticamente, apesar de ser bem diferente do seu antecessor. E é isso, comenta aí embaixo qual que é o seu ranking dessa saga, eu trago ainda nessa semana um vídeo falando sobre Alien Romulus, não, não vai ser um vídeo de tier list, vai ser um vídeo de uma crítica mesmo completa pra vocês, e eu falo onde ele vai se encaixar nesse tier list aqui. Mas é isso, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos também, dá uma olhada nas minhas redes sociais na descrição. E ah, não era pra sair a fiscalização do Letterboxd hoje, na segunda-feira, dia 12? Enfim, vai sair na quinta-feira, deixando bem claro, vou gravar logo após terminar esse vídeo aqui. É isso, tamo junto e falou!